Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro encontro de documentaristas. Eu sou Alfredo Nastari, editor da Científica América Brasil, um dos organizadores do evento, juntamente com o Alexander Turra, da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, entidade vinculada ao Instituto Oceanográfico da USP e Instituto de Estudos Avançados da mesma universidade, também da USP. Eu queria, preliminarmente, agradecer, mencionar, agradecer os nossos patrocinadores, Repsol, Sebrae e Braskem, e agradecer a presença de vocês. Esse encontro está sendo transmitido em tempo real por streaming e depois ficará hospedado no YouTube da Cátedra Unesco e da Científica América. Bom, para começar, eu gostaria de ir chamando e apresentar os nossos primeiros debatedores. A dinâmica vai ser a seguinte, cada um dos nossos debatedores vai exibir um trecho de até dez minutos da sua produção, da sua obra. terá dez minutos para falar e depois nós vamos fazer uma roda de bate-papo que terá como tema central, como fazer com que o oceano tenha o maior protagonismo na mídia. Essa é a grande pergunta que nós queremos responder com esses encontros. Eu vou começar chamando o David Shurman, por favor. O David começou a sua vida cinematográfica aos 13 anos de idade, documentando a primeira volta ao mundo da família Shurman. Ele é formado na Nova Zelândia, dirigiu cursos de programas para TV no exterior, até voltar a bordo para a produção da primeira parceria com o Fantástico e do documentário O Mundo e duas voltas. Na ficção, um destaque evidente para Pequeno Segredo, eleito para representar o Brasil no Oscar e indicado em quatro categorias o grande prêmio do cinema brasileiro. Na TV lançou a série Expedição Oriente, exibida pela National Geographic e atualmente se dedica ao desenvolvimento de filmes em parceria com produtores internacionais. Obrigado, David, pela presença. Gostaria também de chamar aqui o João Lara Mesquita, uma figura que tem uma longa trajetória na divulgação do oceano e dos esportes náuticos. O João atualmente é mantenedor, digamos assim, do site Mar Sem Fim. E produziu mais de 70 horas em documentários da Costa Brasileira. Foi diretor das Rádios Eldorado AM e FM do Grupo Estado. É autor do livro O Brasil Visto do Mar Sem Fim, indicado ao Prêmio Jabuti na categoria Reportagem 2008. E é membro da Academia Paulista de Letras desde 2021. Queria chamar também... Obrigado, João, pela presença. Queria chamar também o Big Vilas Boas. Oi. O Big Vilas Boas é diretor do curta A Mulher do Antirador de Facas, que em 1989 foi o melhor curta em Havana e melhor diretor em Gramado, e principalmente dirigiu a primeira temporada da série Mar Brasil, O Desafio da Sustentabilidade Brasileira, que tem como apresentadora Tamara Klink. É produtor e diretor da série Feito Torto para Ficar Direito, sobre o vasto patrimônio naval tradicional brasileiro. Obrigado, Big Vilas, pela presença. E, finalmente, eu queria chamar aquele que eu considero, além de um amigo, um mergulhador de águas turvas, o Ricardo Góvis. E vou explicar por que ele é um mergulhador de águas turvas. O Ricardo é licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Biologia Marinha, tem 24 anos de experiência na produção de conteúdo audiovisual e, atualmente, ela realiza palestras sobre sustentabilidade dos oceanos, tendo seu trabalho reconhecido pela ONU, que lançou o documentário Bahia Urbana na conferência da ONU, realizada em Nova Iorque, em 2017. O Ricardo é um obcecado mergulhador da Baía de Guanabara, onde ele consegue, no meio de todo aquele tumulto, todo aquele lixo, ele consegue resgatar a vida marinha que ainda existe, que existe e é pujante na Bahia. Por favor. Bom, acho que podemos começar pela ordem. Vamos começar pelo David? Pode ser? Então, por favor, se puderem soltar o vídeo do David. O que é o diabetes? ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau! O Mundo em Duas Voltas Uma aventura da família Sherman Do alto é possível ver os obstáculos Na proa é preciso ser valente No fundo do mar, um mundo de novas descobertas A família Sherman embarca numa viagem histórica E os bons ventos nos levam a culturas distantes Expedição Oriente, nova série Estreia dia 25, 10h30 da noite No National Geographic Se eu tivesse um desejo só nessa luta ambiental Seria o de que cada cidadão realmente se sentisse motivado E nesse compromisso com a nossa mãe O que a gente quer levar é para as pessoas Essa conexão de que a natureza está sendo cada vez mais agredida com os plásticos E eles entenderam isso Tenho certeza que vão repassar isso para as outras pessoas A expedição Voz dos Oceanos chegou a Salvador e ganhou novas parcerias na missão de combater a poluição dos mares A costa brasileira continua servindo de cenário luxuoso para a expedição Voz dos Oceanos E a escalada de hoje é na Baía de Todos os Santos, Salvador E olha quem também está de passagem por aqui O potiguar Ítalo Ferreira Primeiro surfista a conquistar uma medalha de ouro olímpica Apesar de ser especialista em mar, o Ítalo nunca tinha velejado E veleiro dá trabalho Ela trabalha o glúten, o braço e a barriga também Às vezes parece que o oceano fala com a gente E se ele realmente falasse agora, pediria socorro Conheço um grupo que decidiu ir além da aventura e buscar uma esperança para os mares Quase todo o oxigênio que respiramos vem do mar Voz dos Oceanos, estreia dia 1º, às 9h30, no OFF Vou passar o último vídeo que tem na apresentação também Onde tem um mundo aí, por favor Tem um... é esse Este é o nosso planeta Ele é azul A vida humana e os oceanos estão totalmente interligados Muita gente não sabe que a maior parte do oxigênio que respiramos é produzido nos oceanos São também os oceanos que regulam o clima na Terra, tornando-a habitável E sem esse azul Não haveria o verde Porque a chave para a existência da vida é a água Mas toda essa imensidão azul está em risco E quem é o maior inimigo dos oceanos? Nós A própria humanidade Hábitos que parecem inofensivos estão acabando com a fonte da vida Mais de 8 milhões de toneladas De lixo plástico chegam aos oceanos todo ano, colocando em risco a maior biodiversidade do planeta Temos um desafio pela frente Diante dessa realidade, um grupo de pessoas do Brasil e de todo mundo se uniram e lançaram uma iniciativa transformadora Voz nos oceanos Após testemunhar em três voltas ao mundo o que estava acontecendo nos mares Essa renomada família decidiu dedicar suas vidas para esse propósito Somando práticas ambientais, sociais e de governança A Voz dos Oceanos é uma iniciativa ESG Que inclui uma expedição, projetos científicos de inovação aberta e educação A bordo do veleiro CAT, a expedição divulga para todo o mundo o que está acontecendo nos mares E compartilha as histórias de pessoas e iniciativas que buscam salvar os oceanos Pesquisadores oceanógrafos da Voz dos Oceanos científica Avaliam inloco a qualidade da água marinha e mapeiam a poluição plástica Comunicando suas descobertas e dados ao redor do planeta A Voz dos Oceanos educação procura compartilhar conhecimento com as escolas E junto com as comunidades, conscientizar os jovens e a população Focados na tecnologia, a Voz dos Oceanos inovação aberta Busca no Brasil e internacionalmente por projetos de startups Que auxiliem as indústrias a encontrarem soluções mais sustentáveis Com o apoio de organizações como as Nações Unidas e a Plastic Soup Foundation A Voz dos Oceanos foi criada para ajudar a salvar esse nosso planeta Juntos, podemos mudar a história dos oceanos e com isso, a história da humanidade Bem-vindo a bordo Eu sou a voz dos oceanos Bom, eu vou ficar em pé um pouquinho que eu acho que é melhor Agora eu acho que a gente pode mudar Esse é um pouquinho do nosso trabalho A minha vida, eu acho que se confunde com a produção de audiovisual, de documentários E os oceanos Porque aos 13 anos Eu vou pedir só para botar a apresentação aqui no slide Daí eu posso passar aqui Por favor Porque com 13 anos de idade Eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe Que na época nós tínhamos começado uma volta ao mundo E insistir para que eles comprassem uma câmera de 8mm Para poder começar a registrar as viagens da família Ali sou eu Com essa idade, uns 13 anos Começando a filmar essas jornadas Então, desde aquele momento Eu senti a necessidade de contar a história da família e dos oceanos E compartilhar o que a gente vivia com a família Logo na sequência nós chegamos na Nova Zelândia Onde eu parei para estudar, fazer minha escola de cinema Acabei me formando por lá Acabei morando seis anos Dirigindo um programa de televisão Até receber um convite dos meus pais Para ir de novo numa outra volta ao mundo E aí eu falei Sim, mas vamos levar essas aventuras Os oceanos para a sala das pessoas Eu, como muitos aqui Foram inspirados pelo Jacustor E suas jornadas E ele trouxe o fundo do mar Para a vida das pessoas Ninguém havia filmado daquela forma o fundo do mar E eu queria fazer isso E queria mostrar da mesma forma Junto com a minha família Dentro da aventura Foi aí que a gente fechou a primeira parceria com o Fantástico Que na época O Fantástico O jornalismo da Globo Não trabalhava com empresas de fora Com produtoras A não ser que eram equipes da Globo E a gente conseguiu fechar um contrato de dois anos e meio Mensalmente E que foi muito bacana Para nós e para o Fantástico A gente subia 12 pontos do Ibope Na época dava 30 pontos O Ibope a gente levantava até 42 pontos Então isso para quem conhece de televisão Era incrível Na época Era 20, 30 milhões de pessoas assistindo essas imagens no Brasil E significava que a gente estava levando os oceanos Para dentro da sala das pessoas Lá no interiorzão do Brasil Como no país inteiro E eu amei isso De poder compartilhar As histórias e o oceano E levar E todo mundo tinha aquele fascínio Aquele marzão Como é que é E mostrar Inspirar essas pessoas A entender Que existia esse oceano Que era frágil E que você podia se aventurar E que para nós Era como uma Como um tapete mágico Que nos levava para os lugares mais incríveis Vocês tem que imaginar Que a gente fez a primeira volta ao mundo De 84, 94 A segunda de 97 a 2000 E assim por diante E numa dessas jornadas A gente conseguiu fazer uma produção Em filme ainda Em película Eu acho que foi um dos últimos documentários Ainda feito em película Que a gente lançou Que foi o mundo em duas voltas E que aqui no Brasil Internacionalmente Viajou o mundo Mostrando aventura Mostrando o oceano E levando o oceano Para dentro de novo Das casas das pessoas Com isso Nós criamos um novo projeto Chamado Voz dos Oceanos Que agora está Eu voltei de Miami Ontem à noite Onde a nossa expedição Chegou em Miami Para uma jornada de cinco meses Lá E eu consegui agora Realmente entender Como que a gente conta Essa história De forma multifacetada Eu sempre fui Da área do cinema Da televisão E hoje do digital E eu vejo Que nós Como contadores de histórias A gente pode Se adaptar A vários formatos diferentes E falar com públicos Diferentes em cada formato Eu acredito muito nisso Eu sempre brinco Com os amigos Que só filmavam em filme E depois foram para o digital Que ficavam saudosistas Eu falo assim Nós somos contadores de história As câmeras São só a nossa ferramenta Para a gente poder transportar Essas histórias Para chegar no público Que a gente quer Que as pessoas assistam Que se toquem Que reflitam Ou que mudem Algum tipo de conceito Então Essa é um pouco Da minha história Dentro do mar E no projeto Que nós estamos agora O Voz dos Oceanos A gente conseguiu Fazer algo Que sempre foi meu sonho De fazer um projeto Que fosse uma Uma rede completa Onde a gente trabalha Internet TV a cabo TV a cabo Streaming Uma crítica muito grande Em termos de meio ambiente A gente quer mostrar Que o brasileiro Está preocupado sim Com o meio ambiente Não só com a floresta Mas com a Amazônia azul Com esse oceano Que a gente tem E o oceano não tem fronteira O oceano que bate aqui Na nossa costa Bate lá do outro lado Então eu sou um apaixonado Por contar histórias Em imagens em movimento Seja em cinema Seja na internet Em qualquer mídia E também sou um apaixonado Pelo o oceano Porque foi onde eu cresci Grande parte da minha vida Passei ali Só como encerramento Eu estou fazendo um filme agora Vai começar em setembro Outubro Em Ubatuba Por causa dessas histórias do mar Eu fui convidado Para um estúdio em Los Angeles Para dirigir um filme Que é uma história brasileira De um pinguim Que foi salvo Por um pescador Na ilha grande E por causa De um derramamento de óleo E esse pinguim Não sei se vocês já ouviram Falar dessa história Ele acaba ficando Com esse pescador Muitos meses E depois vai embora Só que ele começa A retornar a cada ano E por seis anos seguidos Ele vai até a Patagônia E volta Para a casa do pescador Ele parou agora Mas ele fez isso Seis anos seguidos É uma história Extremamente linda É uma história que Quem será o ator O pescador Não vai ser um brasileiro Mas vai ser um francês e espanhol Chamado Jean Reno Que é um ator bem conhecido Dos anos 90 Fez um filme chamado Profissional Big Blue Que marcou também Minha época É uma honra É uma honra estar trabalhando Com um ator desse E nós vamos ficcionalizar Essa história E vamos filmar aqui Em Ubatuba Na região de Ubatuba E na Patagônia Então hoje Além do documentário O documentário abriu Outras portas também Para contar essas histórias De ficção Mas que sempre tem Uma base real De documentário Então essa é um pouco Da minha história Obrigado 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 Vamos agora Assistir então O Professor David Vamos então assistir O João Lá Na minha escrita Por favor Obrigado O programa de hoje Mar Sem Fim Vai fazer uma retrospectiva Sobre tudo Que nós vimos No litoral Desde o Rio Grande do Sul Até o Amapá Afinal As poucas unidades De conservação federais Estão espalhadas Por esse litoral Começa lá embaixo Termina Na fronteira Com a Guiana Francesa A gente começou No Chuí Um rio bem famoso No extremo sul do Brasil Ali a gente visitou A Ezequia do Taim Uma das poucas UCs Ou unidades de conservação Federais do Bioma Marinho Que realmente funcionam Sem falar Na beleza do lugar Um colorido lindo E uma ave fauna Nossa senhora Que espetáculo A estação ecológica É uma das categorias Mais restritivas Aqui no território nacional Então ela é basicamente Voltada para pesquisa Para educação Em termos bem restritos E para conservação Da biodiversidade De uma forma geral Como a gente tem Uma sucessão de ambientes Desde lá da praia Então já vem da praia Com os animais marinhos Tartarugas marinhas Lobo marinho Depois a gente começa A pegar essas áreas De banhado Áreas úmidas Então tem uma série De répteis Um grande número De jacarés Batão do banhado Capivara Além da ave fauna Muito rica E logo depois A gente já teve A nossa primeira decepção Os parques nacionais marinhos São vários espalhados Pela costa São totalmente desconhecidos Apesar da beleza De alguns Ou da maioria deles A segunda unidade De conservação Que a gente visitou Tinha esse problema O Parque Nacional Da Lagoa do Peixe Lindo Ambientes maravilhosos Dunas Alagados Muita ave fauna Porém Totalmente desconhecido Não recebe Quase visitantes Por ano Menos de 2 mil por ano Muito pouco A característica De um parque nacional É a possibilidade Do uso indireto Dessa unidade Ou seja É uma unidade Que tem um caráter De uso Para a contemplação Dessas paisagens Das belezas cênicas Que ele protege Ainda no sul Chamou a nossa atenção Outro problema sério A APA da Baleia Franca Onde havia Avistagem de Baleia Um tipo de turismo Que está pegando No mundo inteiro Pessoas atravessam o mundo Para enxergar Baleias Ou para ver Pássaros E assim por diante Nós aqui Tínhamos isso Na APA da Baleia Franca As baleias No inverno Ficavam ali À disposição Do turista Mas Por falta De um plano de manejo Que é obrigatório Em toda unidade De conservação Isso foi agora Totalmente proibido Hoje Não se pode mais Fazer avistagem De baleias Na APA da Baleia Franca Outro problema Que a gente sentiu Foi também No sul Do Brasil As categorias Do SNUC No arquipélago De Arvoredos O ICMBio Cismou De criar Uma reserva Biológica Isso impede Que o pessoal De Santa Catarina Conheça Um arquipélago Que fica No seu quintal Pode uma coisa Dessa Existe uma briga Tremenda lá Todo o pessoal De Floripa Ambientalistas Professores Querem mudar De Rebril Para Parque Nacional Óbvio Só o ICMBio Aqui não deixa Sem dúvida Nenhuma Eu coloco a cara Para bater No meio ambientalista Para dizer Que sou 100% Favorável A transformação Da reserva biológica Do Arvoredo Em Parque Nacional A Rebril A Rebril Arvoredo É um patrimônio Ambiental Inestimável Não há Menor dúvida Disso Mas ela se encontra Próxima De centros turísticos Importantes Como Florianópolis Porto Belo E essa proximidade Se aqui fosse Um parque nacional Faria com que Milhares de pessoas Pudessem ser educadas Para a conservação Marinha Se tivessem Oportunidade De visitar A área Da unidade De conservação Mas o sul do Brasil Reservou uma surpresa Para a gente A RPPN Salto Morato RPPN É Reserva Particular De Patrimônio Natural É um tipo De unidade De conservação Mantido Pela iniciativa privada A RPPN De Salto Morato Mantida pelo Grupo Boticário É um exemplo Funciona Que é uma beleza Tem a quantidade Certa de funcionários Recebe visitantes Faz pesquisas Num lugar De Mata Atlântica Esplêndido É preciso Que tenhamos Mais RPPN Ao longo Do litoral Do Brasil É uma unidade De conservação De proteção Integral Particular Qualquer proprietário De áreas Que tenha Uma relevância Para a conservação E tenha vontade De perpetuá-la Ele pode entrar Com o processo E transformá-la Numa reserva Particular E vai garantir A conservação Desse ambiente Perpetuamente Ela principalmente Tem que ter Aspectos relevantes De conservação De espécies Ou de ecossistemas Sejam eles Ameaçados Ou endêmicos Que mereçam Efetivamente Uma proteção Mais Consistente E legal Logo na entrada Do sudeste Uma grande surpresa O lagamar Iguape Cananeia Paranaguá Ele começa No sul De São Paulo E termina No norte Do Paraná É um dos berçários Mais importantes Do Atlântico Sul Manguesal Botos Ave fauna Muito peixe Caranguejo Mas tem um problema sério Há mais de 20 anos A barragem Do Valo Grande Que é uma barragem Feita no rio Iguape Está aberta Despejando água doce Em cima do manguezal E com isso Ameaçando a vida Desse manguezal Faz mais de 20 anos Que a barragem Do Valo Grande Está aberta Sem ninguém Tomar uma providência Está na hora De fechar Gente Essa região do Brasil É muito rica E muito bonita Ela deve ser preservada Fechem o Valo Grande Antes que seja tarde demais Aí você pode ver Então a consequência Desastrosa Da abertura Do Valo Grande Em 1852 Desde aquela época Água doce Água doce Água doce Água doce Água doce Água doce Sem parar Matando Praticamente Estirpando o manguezal E no lugar dele Capim A água Se usou muita água Então o peixe Não faz entrada Na boca da barra Neste ano mesmo Não teve peça Que a tainha em Guap A tainha no inverno Costuma sair Da lagoa dos patos Exatamente E como é que ela faz? Explica Ela vem correndo o mar Vem correndo o mar Correndo o mar Chega na boca da barra Se a água estiver limpa A água estiver salgada Ela entra Na boca da barra Para o rio adentro Se ela encontrar Água suja Água barrenta Ela não entra Não faz entrada Ela passa direto Da barra de Guap Da barra de Capara E sair direto Ainda no sudeste Outra polêmica Muito obrigado A todos Pela presença Obrigado Alfredo E ao Tua Pelo convite É um prazer Estar aqui Falando com vocês Especialmente Ao lado Do meu amigo David Sherman Para quem não sabe Ele quando ainda Era pequenininho Eu fui convidado Pelo Vilfredo A formiga Para viajar No veleiro deles O Aissô Estava a bordo Tadinho da Cat O David E também O excelente Maravilhoso Fotógrafo Luciano Candizande Fizemos uma viagem Linda ali Pelo estreito De Magalhães Mas contando aí Para vocês Como é que eu me envolvi Nisso Como foi dito Eu me formei No meio rádio De 1983 Até 2000 De 1972 Até 2003 Eu fui diretor Da Rádio Dourado E do AMFM Do Grupo Estado Foi aí que eu comecei A me envolver Com a questão ambiental Naquele tempo Por incrível que pareça Às vésperas Da Rio 92 A segunda mais importante Reunião mundial Do clima O meio rádio Simplesmente Ignorava As questões ambientais Então Nós começamos A falar Justamente Para ser diferente Foi assim Que eu me envolvi Na questão ambiental Eu Ficava sapeando Nos jornais Naquele tempo O Jornal da Tarde Era Era um bastião Do movimento Ambiental brasileiro Aliás Dando um toque Meu irmão está aqui O Rodrigo Mesquita É um dos Ambientalistas históricos Dirigiu o Jornal da Tarde Foi fundador Da SOS Mata Atlântica Que eu não canso dizer Que é a ONG Mais emblemática Importante do Brasil Que conseguiu Segurar a destruição Da Mata Atlântica Se não fosse ela Hoje não teria Não teria mais Mata Atlântica no Brasil Então Eu ficava sapeando As discussões Que tinham na cidade E chamavam E chamavam elas Para rádio Para acontecer na rádio De modo que a rádio Pudesse ser um megafone Daquelas discussões E foi aí Que eu comecei A entender O que era O movimento ambiental A ponto de que Sem querer Nasceu na rádio Eudorado A campanha Pela despoluição Tão simples Tão simples O que o programa tinha Era apenas esse Atenção Opinião pública Esqueçam Apenas Deixem de pensar Apenas na Amazônia Apenas na Mata Atlântica E lembrem-se Que aqui dentro de São Paulo Tem um esgoto fétido Uma coisa horrorosa Bom Esse era o recado E se vocês reclamarem O poder público Vai agir Em seguida ao programa Eu vou uma catarse Na cidade de São Paulo Uma verdadeira catarse Durante um mês Eu não conseguia trabalhar As pessoas iam na rádio Queriam dar dinheiro Para uma campanha Eu digo Não tem campanha nenhuma A gente só falou Que pode acontecer Se vocês quiserem E mesmo assim A coisa não parava Não parava Não parava Eu liguei para o meu irmão Rodrigo Na época Presidente da SOS E falei Olha aqui A cidade está enlouquecida Ele falou Estou vendo Eu não tendo nada De despoluição do rio Nem quero Já mal dou conta Aqui do meu trabalho Na Eldorado Mas por favor Me ajudem A gente não pode Perder essa oportunidade Ele então falou Com o Capô Bianco E falou Capô Atende meu irmão Lá Eu estou vendo Todo mundo Os ambientalistas Estavam acompanhando aquilo Durante meses Não paravam De falar Abaixo assinados Começaram a rolar Empresas Em suma Eu fui falar com o Capô E ele foi curto e grosso Ele disse Olha aqui A nossa ONG Tem patrocínios Para a Mata Atlântica Eu não posso Desviar dinheiro Disso Para o Tietê Por mais justa que seja A sua campanha Se você quiser Ajudar Nós podemos Abraçar isso Desde que Você Consiga dinheiro Para financiar o núcleo Por três anos Eu digo Faça uma conta E veja Quanto custa isso E ele Depois de algum tempo Me disse Olha 350 mil dólares Eu saí à luta E durante dois anos Eu percorri as empresas De São Paulo Tentando essa grana Finalmente Quando eu estava quase desistindo O Unibanco Aceitou Topou E pagou Os 350 dólares Em 1992 Naquela época Foi o maior Aporte De iniciativa privada Para a questão do meio ambiente Até então Lembrando que nós já estávamos Em 1992 Em plena Rio 92 Isso com certeza ajudou Quando o núcleo foi fundado O Unibanco fez uma exigência Para mim Ele falou Olha Como você trouxe esse negócio Para nós A exigência que a gente faz É a seguinte Que você Seja um dos conselheiros Desse núcleo Alguém do banco também Além de quem mais Vocês julguem Importante Para participar E desde já Eu aviso você João Lara Nós demos esse dinheiro Pensando Que nós vamos batalhar Durante esses três anos Para que o núcleo Seja autossuficiente Ou seja Consiga patrocínio De modo que Passado três anos Ele não afunde Esse é o nosso objetivo Eu agradeço até hoje A Unibanco Por isso Porque eu nunca tinha sido Conselheiro de coisa nenhuma Fui lá Fiz minha parte Fui aprendendo mais Sobre a questão ambiental Três anos depois O núcleo era sustentável Já tinha seus próprios patrocínios E antes disso Quando eu falei com o Capó Olha Consegui a grana Ele falou Bom Agora eu vou trazer um cara Para comandar isso Porque eu também não posso Tirar um sujeito Da equipe Da Mata Atlântica Para cuidar do rio Passado uma semana Ele Vem aqui Que eu tenho novidades Eu fui Ele falou Olha Achei um biólogo Que é um azogue Para tomar conta Do núcleo União Pro-TNT Eu falei Ah, não diga Quem é O nome dele é Mário Mantovani Foi assim que Hoje presidente Da Fundação Florestal Começou E naquela época Eu falei Muito bem Eu não conhecia Quem era o Mário Hoje eu o conheço Bom Em Em 2003 Eu sou acionista Da família Do Estado de São Paulo Em 2003 A família decidiu Que todos tinham Que abandonar Seus cargos Nessa altura Eu tinha 50 anos Mais ou menos Tinha estudado Música erudita Não tinha sido formado O único O único Como se fala Diploma Que eu tenho Do colégio São José De Vila Zelina Diploma Do segundo grau Isso porque Eu fui um notório Vagabundo Daqueles que sentam No fundão E não conseguem Prestar atenção Na aula E etc Hoje eu vejo Que eu tinha Déficit de atenção Meu filho Caçula Teve Eu aprendi O que é Essa doença E eu percebi Que eu tinha Aquela desgraça Por isso que eu nunca Consegui passar de ano Na verdade Até Consegui Até chegar No quinto ano Primário Quando nos ensinavam Aritmética Até aquela época Mal ou bem Eu conseguia passar Um dia A professora Entrou na classe E explicou X mais Y Dá Z A partir daquele momento Acabou a minha vida De estudante Eu nunca consegui entender Como é que duas letras somadas Geravam uma terceira Até hoje Não sei fazer Conta de matemática Sou obrigado A usar A minha calculadora Até para fazer Uma soma Um pouco mais complicada Mas com esse currículo De 50 anos de idade Eu falei O que eu vou fazer agora Onde é que eu vou Trabalhar Eu tive a sorte De ter um pai Que era pescador E eu comecei a frequentar O litoral paulista Em 1967 Com 12 anos de idade Então eu vi O litoral Entre São Paulo E Rio de Janeiro Prístino Absolutamente Prístino Todas as férias Nós íamos até o Rio Passar uns 15 dias Na Ilha Grande Onde a gente só via Às vezes Um ou outro Caiçaro Numa canoa Ao mesmo tempo Que se ouvia As arapongas Cantando No meio Daquela mata atlântica Linda Ao longo desses anos Eu fui vendo A destruição Sem precedentes Que a minha geração Aplicou na costa brasileira Foi um estupro O que nós fizemos Na costa brasileira É inominável Não tem Não tem Como qualificar Talvez vocês Não compreendam isso Porque os mais jovens Já se acostumaram Com a costa Mediocremente Ocupada Como nós fizemos A minha geração fez Eu sei disso Porque meus filhos Dois Pequenos Começaram a velejar Comigo Com três meses E às vezes A gente chegava Num lugar Na Ilha Grande Ilha Bela E meu filho falava Nossa pai Que lugar maravilhoso Que espetáculo Que paraíso Que paraíso Você não está vendo Esse monte de construção Medíocre Onde não podia Veja ali O sujeito cortou A mata atlântica O outro Ocupou o topo de morro Tudo isso é errado E meus filhos Porque eles estavam Acostumados Com aquela realidade E eu aqui não estava Eu fiquei muito feliz Há uns dois meses atrás Meu filho A gente almoça Domingo em casa Meu filho chegou Falou Pai, pai Eu vi um programa Da televisão Lembrei tanto de você Falei Que programa foi filho Um documentário Do Dave Altenborough Que ele passou O tempo dizendo O tempo inteiro Dizendo Que era impossível Aceitar A modificação Que a gente impôs Ao planeta Terra Numa única geração A dele Altenborough E meu filho falou Lembrei de você É isso Na minha opinião O maior problema E é gravíssimo E é gravíssimo Que nós temos Na costa brasileira Chama-se especulação Imobiliária É uma força terrível Que destrói E está pouco se lixando Para tudo Todo o resto Na minha opinião Na costa brasileira É fichinha Muito obrigado 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 pelas suas palavras Vamos ver agora O trecho Do Big Villas Boas Por favor É impossível Imaginar a minha vida Longe do mar Meu pai Já era navegador E mais tarde Passamos a dividir Os mesmos barcos Em família Navegando Eu aprendi A respeitar o mar Conheci a importância Dele Nas nossas vidas E a imensidão Da sua força Onde antes tinha terra Agora não tem mais Pego aratu Pego si Pego sururu Tudo isso eu faço A senhora pode rastrear O caragueiro Saber quem pegou Quem pegou hoje O nosso caragueiro Car no mar Sempre me trouxe Uma sensação De muita felicidade Mas hoje Eu também fico preocupada 99% Do resíduo É resíduo plástico A presença De lixo no mar É um sintoma De uma sociedade Insustentável Nós estamos Atravessando Uma tempestade Muito grande Nos nossos oceanos E temos que salvá-lo Se a gente parar Hoje De emitir Demora Uns 50 anos Para a gente Conseguir voltar Nos níveis de CO2 De 2002 A saúde do mar Que é tão importante Para a vida na terra Está sendo cada vez mais Comprometida Será que é possível Proteger o nosso mar De tantas ameaças? Vai caçar em local Proibido A atividade humana Sobre o mar Tem consequências Seríssimas Tem várias espécies Que estão ameaçadas De extinção Nessa série Vamos percorrer O litoral do Brasil E conhecer pessoas E instituições Que trabalham Para a defesa Da vida marinha E a preservação Do Atlântico Sul Embarca com a gente Nessa viagem Eu sou Tamara Klink E esse é o Mar Brasil Alô, oi, estão me ouvindo? Essa série Foi feita Produzida pela Ocean Filmes O meu amigo João Roni Me convidou para dirigir A minha produtora Foi uma produtora Associada ao projeto E ela foi Praticamente tutelada Pelo Ió E pelo nosso amigo Turra Nós tivemos A assessoria deles A consultoria deles O tempo inteiro Falando sobre Os temas mais Importantes Que a gente tinha Naquele momento Para falar Em um documentário De cinco capítulos De um capítulo Que era sobre O mar E a sua importância Para o clima do planeta O segundo Era a pesca predatória E as consequências Que isso tinha Na produção Na própria produção Da proteína Do mar Para a humanidade E muito mais No sentido Do ecossistema Todo O terceiro capítulo Era sobre É Sobre As reservas Ambientais Marítimas Do Brasil Abrólios Fernando Noronha Alcatraz Aqui embaixo E etc E o quarto capítulo Era sobre O lixo Essa tem uma participação Contundente Do Turra Nesse capítulo E a gente Dá um Estamos falando Principalmente Do mar do Brasil Do Atlântico Sul Aqui E o quinto capítulo Era sobre É sobre O turismo Desordenado E Como ele estava dizendo Aqui Predador Que a gente tem Na beira do mar Essa série Foi a primeira temporada Do mar do Brasil E Bom Isso posto Eu quero falar um pouquinho De como eu comecei Vocês me deem Essa licença Porque eu vou voltar Muitos anos atrás Rapidamente falando Eu estudei Ciências exatas Na Unicamp Durante sete anos Entre física Computação E etc No final do curso Descontente com tudo Desiludido Que estava de tudo A gente estava Num regime militar Muito Difícil Naquele momento Para a minha geração Imagina que Quando Eu tinha 16 anos O AI-5 Caiu Na minha cabeça Nas nossas Cabeças Bom Os horizontes Eram muito Fechados Para a nossa geração Foram muito fechados Para a nossa geração Isso Não Estou dizendo Isso Bom Esse é só um detalhe Da situação toda Então Eu saí de lá Como é que eu estou Chegando Onde eu encontrei O cinema Saí de lá Da Unicamp Fui para Trancoso Num momento Onde não existia Dinheiro nenhum Lá ainda Era só As comunidades pesqueiras Que viviam lá Encontrei um amigo meu Fazendo um longa metragem Ficção O Augusto Cevá Chamava Caminho das Índias E me incorporei A equipe E me incorporei De uma tal maneira Que quando a gente Terminou de fazer o filme A gente veio para São Paulo E foi Aquilo virou O primeiro coletivo De cinema Que eu tenho notícia Aqui em São Paulo Em Pinheiros Vinha na Badalena Depois tiveram outras Inclusive E ali Fiquei anos Trabalhando com cinema Vários diretores Além do nosso grupo Com Joaquim Pedro de Andrade Com João Batista de Andrade Homem que virou suco Enfim Toda essa E fui aprendendo Empiricamente A fazer O que eu faço hoje No cinema Agora eu queria lembrar Uma frase Quero passar para vocês Que o Capovila Me falou Eu estava trabalhando Na SAVE Como parecerista De um dos editais E teve uma Uma reunião presencial Onde eles iam defender Os seus projetos E ele me falou Uma frase Muito interessante Eu tinha feito Alguns curtas Até aquele momento A mulher do tirador de facas O frio na barriga E etc Que me abriram Horizontes também Para o cinema Mas ele me disse o seguinte A diferença entre a ficção E o documentário É o seguinte Na ficção Você põe Tripé A câmera num tripé Ou não necessariamente Mas você põe a câmera Num lugar E dirige tudo O que acontece Na frente dela No documentário As coisas estão acontecendo Você tem que saber Onde você vai botar a câmera E a partir daí Você coloca o seu olhar É sempre Ele tem uma coisa subjetiva Que identifica Cada cineasta Cada documentário Cada criação Cinematográfica Seja ficcional Ou documental Que é O olhar do documentarista Sobre aquilo Que está sendo filmado Bom A partir daí As coisas foram acontecendo E eu vou voltar Ainda mais um pouco Antes desse projeto Que vocês viram agora Que é Nessa busca De projetos Que eu estava Eu cruzei Com um sujeito Fantástico Um arquiteto Chamado Dalmo Vieira Filho Em Santa Catarina Onde eu moro hoje Buscando projetos Queria trabalhar um pouco As questões Catarinenses E ele me deu Um livro de presente Que chama Os barcos tradicionais Do Brasil Maravilhoso Maravilhoso E eu me empolguei muito E fiz um projeto De uma série De um documentário Primeiro Com esse tema E fiz um documentário De 52 minutos E logo em seguida Foi tão bem Ganhou prêmios No Brasil Fora e tal E a gente Partiu para fazer A primeira série Dos barcos tradicionais Por que eu estou trazendo Os barcos tradicionais É que a gente discute Tanto sobre sustentabilidade E essa questão Do universo Dos barcos tradicionais É um ambiente Que depende Da sustentabilidade Ela é sustentável Em toda a sua Em todos os seus Sob todos os seus aspectos São barcos Feitos com madeira São barcos Que garantem A sobrevivência De centenas De milhares De famílias Nesse Brasilzão enorme Tanto à beira do mar Como nos rios E é um universo Riquíssimo E eu fiz um pequeno teaser Que eu vou mostrar Para vocês aqui E depois a gente Continuar conversando Sobre isso O nome do projeto É Feito Torto Para Ficar Direito Pode passar para mim Um segundo Por favor Porque o que foi Que eu estudei Para fazer barco Eu não estudei Para fazer barco A gente foi descobrindo Que estes mestres Alguns até iletrados Guardam um conhecimento Erudito Porque a transmissão No canteiro de obra De eles Que é o estaleiro artesanal De pai para filho Traz o conhecimento Original Da linguagem náutica Oficial Que os portugueses Os grandes construtores Navais Portugueses Trouxeram para cá Então por exemplo O que se chama Na linguagem Oficial Incharcia Que é o conjunto De cabos Que sustentam Os mastros Do seu movimento Eles aqui Chamam Ensalsar O que era Carlinga É carninga Pequenas Alterações Mas que não Escondem A origem erudita Desse conhecimento E é por isso Que nós dissemos Que ele é tão importante Porque o carpinteiro naval É capaz de trabalhar Com a linha curva Coisa que o carpinteiro civil Sem desmerecer O carpinteiro civil Ele não faz Que não tem diploma Você não tem Curso nenhum Mas é Uma engenharia natural Que o homem De alto conhecimento Não entende Ele não sabe Ele não faz Você é que o caboclo É que faz Esta barca A única linha direita É a linha daquilha Ela é toda curvilínea É toda torta Como vocês têm É perfeito Feito torto Para ficar direito Porque são estas curvas Que permitem ser estável Que permitem cortar Uma ondulação Todas estas curvas É que fazem ela Andar direito Nós somos guardiões De memória Um barco É uma memória Fantástica Tem a espessura Do tempo Da sua criação Quantos milhares de anos Tem um barco Porque um barco É a essência Do tronco flutuante O tal tronco Da pré-história Que atravessa o rio Que atravessa Uma linha d'água Então nós temos Dentro do barco Uma espécie de DNA Desde esse passado O barco é muito mais Do que aquela migalhinha Que a gente está a ver Ela é toda uma esteira Desse passado A canoa subia As ondas Em velocidade Saia inteirinha no ar Enterrava quase Um metro e meio Dentro d'água E aí dava para ver Na prática Que cada milímetro Cada ângulo Cada centímetro Dessa bordadura Tinha uma função E aí dava para ver Alô, oi Tem um barco Que é muito emblemático Do significado Dessa cultura Naval tradicional Que a gente Viu aqui Um pouquinho dela Que é um dos barcos Que está nesse clipe Que ele tem Um sistema de vela Em V Assim Voltada para cima São as canoas Costeiras do Maranhão Essas canoas São barcos Relativamente grandes Levam Até Seis toneladas E navegam A doze nós No bar batido Do Golfo do Maranhão Detalhe Não tem Uma peça De metal É só madeira Em caixas de madeira Esses mestres Que fazem Esses barcos Absolutamente Sustentáveis Eles Têm um conhecimento Tão sofisticado Do material Que eles trabalham Das madeiras Que eles sabem Onde colocar O barco fora Da água Ele É todo rancha Todo semestre Na hora que ele cai Na água E a água Com aquele PH Chega na madeira Ela se dilata De uma maneira Que ela solda E os mestres Sabem Onde usar Cada madeira Especificamente Para fazer Que aquela Embarcação Sem nenhum prego Tenha aquela potência Que ela tem De navegar Daquela maneira Com Dois Três tripulantes É uma coisa Sensacional Então Enfim E um barco Que vai chegar Em um determinado momento Ele se acaba E se dissolve O que nós Encontramos Nas Terríveis Tentativas De substituir Esses barcos Tradicionais De madeira Por barcos De fibra São cemitérios Em meio A mangues Poluindo Estragando Uma carcaça Horrorosa Poluindo tudo Enfim Eu chamo A atenção disso Porque a gente Está falando Sobre mar E essa cultura Ligada ao mar É muito rica É uma cultura Que permite A sobrevivência De centenas De milhares De famílias E eles Estão lá No meio Do mar Furou um barco Furou um casco Ele tira uma ave Ali que cavoca Com facão Faz um pedacinho De tábua Coloca um retalho No barco E consegue Indo buscar Seu peixe De uma maneira Não predatória São barcos Pequenos E fazem isso Para o seu sustento Para Enfim Para a sobrevivência Da sua família Ou da sua comunidade Então Soluções Existem E às vezes A gente não imagina Que elas estão Muito mais na origem Detalhe Esses mestres A grande maioria deles São analfabetos E tem esse conhecimento Fantástico Que vem De lá Do passado De todos os cantos Do planeta Vieram para o Brasil Com o processo De colonização portuguesa Foram se colocando De cada região Num canto Num bioma Brasileiro aqui Se adaptando Ao meio ambiente E sobrevivendo Evoluindo Achando soluções Sustentáveis De sobrevivência De uma grande massa De gente Gente sensacional De uma sabedoria Emocionante Bom Eu queria que Nesse evento Se pensasse nisso também Tivesse esse olhar Para esse outro lado Que é Do conhecimento natural Tradicional Que está aí E a gente passa Por cima deles Destruindo isso O tempo todo Estou à disposição De vocês Bom Obrigado Pela Pela intervenção De todos Vamos Tentar agora Organizar uma conversa Nós temos aqui Meu Deus do céu Esqueci o meu amigo Ricardo Gomes Aqui do lado Ricardo Por favor Obrigado Obrigado Alfredo Obrigado Turra Pelo convite Uma honra Estar aqui Diante de grandes nomes Aqui do cinema Nacional Uma honra Davi Vilas Boas Big Eu Vou fazer uma intervenção Diferente Eu estou Pequenos Videozinhos Eu vou começar Falando Passa um videozinho Depois passa Mais um Eu acho Que essa O Davi Estudou cinema Eu me formei Em biologia marinha No ano Que eu me formei Minha mãe teve Um aneurisma cerebral Faleceu Minha família se mudou Para Minas Gerais E eu formado Em biologia marinha Não queria sair Do Rio de Janeiro E eu tive que Sobreviver Da pesca artesanal Por dois anos Inteiros Eu pesquei Na Baía de Guanabara E mergulhava Todo dia Pescando garopas Polvos Na época Que ainda dava Garopa Na Baía de Guanabara E Até um dia Que um cachorrinho Chegou Eu ganhei Um cachorrinho De presente No dia O cachorro Dormiu Na minha casa No outro dia Eu não consegui Mais matar Bicho nenhum E dei meus Arpões De presente E logo depois Comecei a trabalhar Com fotografia E a primeira ideia Que eu tive Foi filmar Aquelas pessoas Que foram meus Companheiros de trabalho Nesse tempo Que eu sobrevivi Da pesca E eu passei Quinze anos Acompanhando a vida De cinco pessoas Cinco pescadores Tinha um garimpeiro Também Que catava Uma moedinha perdida No fundo do mar De Copacabana E aí lancei O documentário Mar Urbano Em 2014 E 2015 E logo Quando eu lancei Esse documentário Já estavam Vindo aquelas matérias Falando das Olimpíadas Que seria uma vergonha A gente fazer os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro Na Baía de Guanabara Tão poluída E na mesma hora Eu pensei Vou filmar A Baía de Guanabara Agora Eu sobrevivi Dela Eu sei que ainda tem peixe Que ainda tem vida Estava o mundo inteiro Falando que ela estava morta O Trend Topics Número um do Twitter americano Era Guanabara Bay E o número dois Era Pollution E eu vi os ambientalistas Levando caixões negros Pela enseada de Botafogo Sepultando a Baía de Guanabara E eu vi que aquela mensagem De morte Não estava surtindo efeito Porque tinham já decretado A morte dela E quando o doente morre A gente enterra e segue a vida E eu sabia que ainda tinha vida Que as pessoas tinham que conhecer Esse outro lado da Baía de Guanabara Esse resto de vida Para inspirar Para a gente lutar Por essa vida Que ainda estava ali E eu comecei a filmar A Baía de Guanabara Uma coisa que você falou aqui também Como é que a gente Coloca o oceano em pauta Como é que a gente populariza A cultura oceânica E aí eu não tinha nem começado A filmar ainda Eu falei com um amigo Meu jornalista da BBC Eu falei O Jeff Estou fazendo um filme Da Baía de Guanabara Eu falei Pô, muito legal, Ricardo Quero fazer uma reportagem do filme Eu falei Nossa, agora eu tenho que começar A fazer esse filme Já tem a BBC Já está interessado Em fazer a reportagem E aí ele me ligava Toda semana E eu enrolava ele Não, essa semana eu não posso Eu não tinha começado A fazer o filme ainda Aí eu fui Mergulhei Nos mesmos lugares Que eu tinha pescado antes E, nossa No primeiro mergulho Eu filmei uma moreia amarela Já filmei um montão de coisas Aí eu levei o Jeff lá Ele fez a matéria para a BBC E era meio momento pré-olímpico E nisso aí a matéria Bombou, assim, repercutiu na mídia No mundo inteiro Foram dezenas e dezenas de reportagem Mostrando esse lado Da Baía de Guanabara Ainda viva Desse lado Da esperança Do lado Que a gente Ainda tem a biodiversidade presente Para nos inspirar Um momento muito único Da nossa história Eu acho que a gente Eu acho que a gente aqui Está vivendo um momento Onde é a primeira vez Na história Da humanidade Onde uma geração Vivente Produtiva Tem nas mãos O futuro Da humanidade No planeta Somos nós Não vai ser a geração Que está vindo aí E isso tem uma força muito grande É uma honra É uma faca de dois gumes também Mas é o momento De virar a chave É o momento da mudança É o momento Onde a gente Tem que se reinventar E foi o momento Onde a minha filha Nina Nasceu No meio das filmagens E eu estava me perguntando muito Essa coisa assim O David fez uma trajetória perfeita Foi estudar cinema na Nova Zelândia Eu aprendi Quase morrendo todas as vezes Filmando o documentário Mar Urbano Tinha um cara Que limpa peixe Lá na colônia de pesca Lá Z13 O nome dele é Negão É Antônio Negão Aí eu passei lá O Negão falou Ricardo Arpoê é uma garopa gigante Você tem que ir lá comigo Isso há 20 anos atrás A minha caixa estanque A caixa estanque da filmadora Levava 10 quilos de chumba acoplada Para conseguir afundar a caixa estanque Mais duas luzes E o tanque O cilindro de ar Aí eu falei Não Negão Você me espera Eu vou lá em casa E pegar o equipamento 80 quilos de equipamento Eu voltei sozinho para a praia E a garopa estava na laje Do forte de Copacabana Que está a um quilômetro da praia E eu resumindo muito a história Eu gastei o ar todo E o Negão não tirava a garopa da toca Eu falei Negão Eu subia com ele Descia, subia, descia Se você não tirar agora Eu não tenho mais ar Ele tirou a garopa O ar acabou No fundo Eu subi Com a garopa enquadrada Fazendo uma subida de emergência Soltando o ar Mas eu filmei a garopa Mas, enfim No filme da Baía de Guanabara A Nina nasceu no meio das filmagens E eu tinha me arriscado muito A correnteza me pegou A Janice, grávida Minha esposa Eu falava Janice, se eu não voltar Até oito horas da manhã Se assona o corpo de bombeiros Em algum lugar eu vou parar Eu vou parar em Niterói Eu mostrava para ela o mapa Ela ficava pé da vida Eu falava, cara, maluco E eu saía com aquela quantidade De equipamento também Sozinho E era uma coisa meio maluca Porque eu não aguentava carregar tudo sozinho E ia filmar mergulhando à noite sozinho E eu ia Não pensava muito, não E aquela coisa assim Dava tudo certo A gente fica esperando A condição ideal Para a gente realizar A nossa missão de vida Mas essa condição nunca Ela nunca vai existir E a gente passa uma vida E não vive a vida Que a vida escolheu para a gente E nisso, nessa confusão toda Teve um dia também filmando O início do filme Eu entrei dentro do Pilar da Ponte Rio Niterói Para acompanhar um daqueles Colegas de trabalho Quando eu vivi da pesca E era o Jaime Ele ia na Pneia Ele entrava dentro do Pilar Para arroba-los Lá dentro do Pilar da Ponte Eu fui de tanque E o Jaime na Pneia O luxo da minha produção Foi alugar uma traineira Que custava 200 reais O aluguel Para um dia Você imagina o estado da traineira Qualquer barco Dessa canoa do Big Ia ser melhor Do que essa traineira E ela me levava De um pilar para o outro Me arrastando Com a corda da âncora Eu ia com todo o equipamento A traineira me arrastando O Jaime descia E ele sumia E eu ficava sozinho lá embaixo E teve uma vez Eu estava embaixo do Pilar da Ponte Eu olhei para cima E falei Gente, onde que eu estou? Eu estou sozinho Dentro do Pilar da Ponte Rio Miterói Cheio de resto De construção Gente, eu vou morrer aqui Eu não vou ver esse filme pronto E nisso a Nina nasceu E eu entendi Que aquele filme Não era um filme Para a Bahia de Guanabara A Nina nasceu Em 2016 Eu vi Cara, esse filme É um filme para a Nina Todo esforço vale a pena Essa minha filha Daqui a 20 anos Não vai querer saber Qual que é a herança Que eu vou deixar para ela Eu vou deixar dinheiro no banco Eu vou deixar um apartamento Essa geração que está nascendo agora Vai querer saber De continuar existindo De continuar vivendo E somos nós Essa geração Que tem esse compromisso Com essa juventude Que ainda não fala Mas que vai falar Vai sentir E vai nos cobrar Vai me olhar nos olhos E falar Poxa, pai, você não fez nada Pelo menos isso Eu tenho certeza Assim, cara E um dia velhinho Sei lá, com meus 90 e tantos anos Se Deus quiser Se ela olhar nos meus olhos Ela vai saber Que eu fiz O que eu pude fazer Por ela Que é a saúde do oceano E nisso Essa chave virou Esse ponto de ruptura Ele virou dentro de mim Eu abandonei meu trabalho Que eu tinha antigo Fazer eventos De filmagem No Copacabana Palace Casamentos Gava um dinheiro Assim Ótimo Eu abandonei tudo isso Fundei uma ONG Que o Turra Está aí Acompanhou desde o início Eu fundei essa ONG Levei esse filme Para a conferência do oceano E desde então Venho dedicando 100% do meu tempo Para isso Para como é que a gente Como é que a gente Comunica o oceano Como é que a gente Coloca o oceano em pauta Nesse filme Bahia Urbana É o meu tempo Que está acabando Mas você tem mais um pouquinho Para passar o filme Eu tive a sorte De ter o pessoal do Monoblock Fazendo a trilha sonora O Pedro Luiz Compositor Compôs duas músicas Para o filme Que eu levei para a ONU Ele compôs um reggae Sobre a acidificação oceânica Cara, foi um sucesso Enquanto o pessoal Ainda estava discutindo Como é que eles iam implementar A ODS-14 Combater a acidificação oceânica Eu cheguei lá com um reggae Facinho de cantar Do Pedro Luiz E isso Mostra também Que o sonho de cada um É muito importante A sua visão de mundo Fez você fazer os seus filmes A minha Fez eu fazer os meus filmes E hoje Com a facilidade Dos meios audiovisuais A visão de cada um É muito importante A Maíra está hoje A gente está colocando O nosso TikTok no ar hoje Que a Maíra está Ela tem a visão de mundo dela Eu tenho a minha E essa Isso é que torna A humanidade tão forte É o que faz a gente Poder Inventar Soluções Para a crise climática Para a saúde dos oceanos Por que que só eu Porque só eu Fui lá Mostrar a Bé de Guanabara Viva Quando o mundo inteiro Estava falando Que ela estava morta É a minha história de vida O tempo que eu passei Com os pescadores E nisso A gente tem hoje Eu acho que Uma obrigação Eu acho que a gente está Na década do oceano Mas a gente tem Uma obrigação Muito grande De vencer o medo E começar A trilhar A andar Nessa estrada Que a vida escolheu Para a gente Eu digo hoje Com toda certeza Eu acho que a vida Escolheu para mim Esse caminho com o mar Vou dizer isso assim Eu sou o cara mais medroso Que eu conheço Mas eu vou lá E faço o negócio E às vezes A gente fica esperando Um sinal da vida Muito grande Para a gente mudar De atitude Para a gente começar A encarar Esse caminho Que está sempre presente A gente nasce Com esse caminho Do nosso lado E me dá muita tristeza De ver que a maioria Das pessoas Não vivem Esse caminho Não vivem Um sonho Em vida E hoje Mais do que nunca Hoje Vivendo esse momento Pós pandemia Onde a gente viu Que dinheiro Não vale nada Ter a saúde Ter a família Ter um sonho Tudo que a gente pode ter E hoje Vivendo isso E vivendo esse mundo Onde Só aqui no Brasil Tem mais de 120 140 milhões De pessoas Em situação De risco Alimentar Tem 40 milhões De pessoas Que foram jogadas De novo Na miséria Hoje a gente Tem mais obrigação Ainda De sonhar Porque o nosso sonho Nós que estamos aqui Hoje Com casaco Aqui Podendo discutir Sustentabilidade A gente tem A obrigação De sonhar Não é só Por nós Não é só Pelos nossos filhos A gente sonha Por esses milhões De pessoas Que foram privadas De sonhar Pelos filhos Dessas pessoas Pessoas que O único objetivo Na vida É de conseguir Colocar um prato De feijão Em casa E sonha Por aqueles Que já não estão Mais aqui Conosco Hoje Sonhamos Hoje Por aqueles 600 mil brasileiros Que morreram ontem Esses médicos Enfermeiros Pessoas que lutaram Na linha de frente Pela covid Que não tiveram A chance De acordarem Vivos No dia de hoje E esse é o nosso sonho Esse sonho Do oceano saudável Que é transversal A todos os objetivos De desenvolvimento sustentável Das ODS Da ONU Esse sonho De deixar O oceano saudável Para essa geração Para a Nina Minha filha Para os filhos Daqueles Que não podem sonhar Mas eu já falei demais Eu vou colocar Um videozinho Vou começar De trás Para frente Com um video Desse caminho Desse caminho Que está do nosso lado O tempo inteiro Eu estava fazendo Uma live Fazendo a chuva Em São Conrado O lixo chegando No oceano Que é o tema Do nosso próximo filme Na conferência do oceano É um filme chamado Rios Urbanos Onde eu filmei lá Os rios de Portugal Mostrando pela primeira vez A biodiversidade No fundo Desses rios Mas a gente Pode mostrar O tsunami De plástico Está aí O oceano Está chamando Esse é o grito Gente Deus do céu O que é isso? O que é isso? Um tsunami De plástico Meu Deus Cara Eu tomei um susto Com esse barulho Eu falei Que Praia de São Conrado Rio de Janeiro Depois de uma chuva forte O lixo Desce todinho Aqui pra praia Chuck O boneco assassino Uma bola de futebol Ainda boa Dá pra bater Uma pelada Com ela Vamos jogar a bola Vamos lá Vamos jogar a bola Aqui nesse plástico Mais uma bola É muita coisa Meu Deus do céu Uma praia de plástico Um exemplozinho pequeno Nessa trajetória De ter feito Todos esses filmes No esquema De documentário De guerrilha Que você não sabe Nem se vai chegar Vivo em casa Pequenas coisinhas Foram acontecendo Precisei de uma lente 604 Pra fazer um plano Da praia do Panema Cheia E custa 12 mil dólares Essa lente Eu falei Poxa Tudo que eu queria na vida Era uma lente 604 Eu estava no banco De concreto Do calçadão Pensei isso Chegou um cara E puxou essa lente Da bolsa dele Falei Nossa, você foi enviado De Deus Deixa eu usar a sua lente Eu usei a lente dele Devolvi Fiz a abertura do filme Estava fazendo Documentário Bahia Urbana Uma personagem Que estuda Cavalos Marinhos Da Baia de Guanabara A Nathalie Me liga de manhã Ricardo Os bichinhos Nasceram aqui No laboratório Eu estou indo Soltar 1500 cavalos marinhos Na Baia de Guanabara Falei Gente Eu estava com Meu tanque de ar vazio Estava com 15% do ar Eu peguei O tanque E fui embora Quem mergulha Sabe com 20% do ar Se interrompe o mergulho Aí eu comecei O mergulho Com 15% do ar E pensei Tudo que eu queria na vida Era um tanque de ar cheio Para começar esse mergulho Eu olhei para frente E vi uma pessoa Que eu conheci Carregando dois cilindros De ar cheios E a gente tem que acreditar Que alguma coisa Pode acontecer Na nossa vida Alguma coisa Que a matemática E a física Não conseguem explicar E que a gente Tem sim Um propósito E a gente tem que descobrir Esse propósito Em vida E eu acho que hoje O propósito É tocar corações É inspirar as pessoas É fazer as pessoas Acreditarem Que Que elas podem Que o sonho Pode se tornar realidade Não assim É uma maneira Muito piegas De falar Mas eu acho Que a gente vive Num momento Uma guerra Uma guerra Contra o dióxido de carbono Que está na atmosfera Aquecendo o planeta Acidificando o oceano Uma guerra Contra a desinformação E mesmo que a gente Não consiga O resultado No nosso sonho A gente tem que sonhar Mesmo que a gente morra Na metade do caminho Eu acho que se eu tivesse morrido Fazendo o documentário Bahia Urbana Eu estava bem Às vezes até melhor Do que eu estou aqui agora Eu acho que A gente Quando está Com um propósito A gente está No caminho Da imortalidade Sabe Eu acho que As pessoas têm muito medo Desse plano material De perder Desencarnar Mas aí Falando nisso Eu recebi Esse vídeo viralizou No mundo inteiro E a gente Conseguiu criar Do nada Uma onda De comunicação global Sobre os impactos Negativos do plástico No oceano Por causa De uma livezinha De cinco minutos O Kelly Slater Compartilhou o vídeo No outro dia Daí o negócio Perdi o controle Mas Passou Um mês e meio Eu recebo Uma mensagem De Itupiara De Goiás De um sujeito Que estava Desempregado Na pandemia Ele viu A live Viu o vídeo A filhinha dele Estava no colo dele E falou Para ele Papai Por que você não Pega essas bonecas Para vender E aí o sujeito Falou Boneca não Mas eu vou pegar As garrafas PET E vou começar A fazer alguma coisa E o cara montou Uma mini indústria De vassoura Feita de garrafas PET No quintal Da casa dele Que é esse filme Quer ver assim Esse filme Que está aí É a Vassouras PET Ou O Misael Vassouras Tem vassouras? Um vídeo escrito Vassouras? No ano passado No final do ano passado Eu fui desempregado E no começo desse ano Na primeira semana de janeiro Eu vi o vídeo dele Eu estava com a minha filha no colo E ela viu o vídeo E no vídeo aparece uma cabeça de boneca Ficou com aquela Tanto de garrafa Do tsunami de PET De garrafa PET Que ele filmou E aí ela teve a ideia E falou assim Papai, por que você não Não faz boneca Com esse tanto de garrafa? E eu falei assim Boneca eu acho que não dá Porque boneca eu acho que não vai vender Mas aí a gente lembrou Eu lembrei E falei pra ela Não faz vassoura Com essas garrafas Então surgiu naquele momento ali A ideia de investir nesse negócio Que era um negócio até então informal Vamos assim dizer Do meu pai E a gente decidiu formalizar Criamos uma empresa E começamos a fabricar Vender Vender para supermercados Dona de casa E graças a Deus Está dando certo E é isso aí Eu acho que isso resume muito bem O que a gente Qual é a obrigação que a gente tem Com o nosso sonho Porque hoje o nosso sonho Já não nos pertence mais A gente tem uma obrigação De vingar ele Porque a gente não sabe Quais os desdobramentos Que o nosso sonho pode trazer É impossível a gente conseguir Mensurar isso O Isaac custou Eu estou aqui com você Por causa dele Dos filmes E você Quanta gente que você já sensibilizou O coração Quantas pessoas que você já conseguiu Mudar o rumo Eu acho que posso acabar Eu tinha mais um vídeo para passar Que era o vídeo da conferência do Oceano Eu fiz uma narrativa diferente aqui Mas eu não sei se a gente tem tempo Só para passar um videozinho Que vai passar na ONU agora No final do mês Que é o documentário Rios Urbanos Que é esse que está aí Sobre os rios de Portugal Durante muitos séculos Durante toda a existência de Lisboa O rio foi de certa forma familiar Aos habitantes Sabiam o que esperar do rio Acho que cada vez menos Sabem o que esperar do rio E vão ver o que a gente encontra hoje Se a gente vai ver mesmo Essa floresta de esponjas Aqui na pós do rio Sado Isto é um sítio Onde existe uma enorme biodiversidade De invertebrados marinhos E ao mesmo tempo Uma enorme biomassa Ao preservá-lo Podemos assegurar Que as gerações futuras Podem ir lá Por exemplo Buscar ideias para novos fármacos Normalmente as pessoas mudam De atitudes Quando amam Ou quando odeiam mais Nós falamos tanto Da poluição do oceano Mas a verdade é que O oceano começa Começa muito antes Daquele grande azul Que nós vemos Sempre começa nos rios E começa nas nossas casas E começa nas nossas ruas E aí E aí E aí O Instituto Oceanográfico, Anil. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Bom, eu queria rapidamente, então, introduzir uma questão, uma conversa aqui, que é o seguinte, fica evidente, existem algumas dimensões nossas, específicas aqui do Brasil, que estão muito claras. Primeiro que a gente tem um oceano extremamente rico, valioso, territorialmente extenso, culturalmente rico, ou seja, nós temos um grande patrimônio, ao mesmo tempo, esse patrimônio está submetido a vários fatores de estresse, de agressão, nós estamos dilapidando esse patrimônio, seja pela especulação imobiliária, como falou o João, seja pela questão do lixo, do plástico, nós temos aí um conjunto de, e principalmente, apesar da nossa grande extensão litorânea, grande extensão no nosso litoral, eu creio, eu não sei se os nossos convidados vão concordar com isso, que nós não podemos nos considerar um país marítimo. Quer dizer, a nossa cultura marítima, a nossa cultura oceânica aqui no Brasil, ela acabou ficando muito rala, ela já foi maior, até os anos 60, e no nosso talk show a gente homenageou o Dorival Caíme, o Dorival Caíme era a expressão de uma cultura litorânea, que parece que a gente foi perdendo. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no papel que o audiovisual pode desempenhar para resgatar isso. Na verdade, o que acontece? O oceano precisa de maior protagonismo na mídia, precisa ser, precisa estar mais presente, e nós temos que resgatar uma cultura oceânica, uma cultura, que, aliás, é um dos objetivos da década do oceano, essa coisa toda. Então, eu queria saber dos nossos convidados, primeiro, se vocês concordam com isso, e, segundo, o que o audiovisual pode contribuir no resgate dessas questões oceânicas. Quem se habilita? Alô? Alô? Desculpe. Primeiro, eu queria dizer que o Brasil é, sim, um país marítimo, só a grande parcela da população não sabe disso, porque, infelizmente, o ensino no Brasil é medíocre há milênios e piora cada vez mais. As pessoas leem muito pouco. Nesse sentido, o futuro, não tenho dúvida, é que é o audiovisual. Mas nós somos um país marítimo, nós somos frutos da maior epopeia moderna da navegação mundial, que foi o que os portugueses fizeram entre 1415 e 1515, quando eles descobriram mais da metade do mundo até então descoberto, naquele tempo. O Brasil é fruto dessa epopeia náutica que Adam Smith, por exemplo, considerava o maior movimento da história mundial em todos os tempos. Ele simplesmente iniciou um processo cujo ápice a gente vive, que é o processo da globalização, a epopeia náutica portuguesa. Infelizmente, como eu disse, ela não é ensinada nos currículos escolares e mesmo nos currículos das universidades. Universidades como a USP, que eu respeito por ser a maior e a melhor universidade do Brasil, passa batido por isso. Quem vai estudar história lá passa batido pelo movimento dos portugueses, que, no entanto, figuras como o Adam Smith consideram um dos maiores momentos de toda a história da humanidade. Eu trabalho para ajudar a desfazer esse equívoco, obviamente, com uma participação mínima no meu site, que, aliás, tem crescido de audiência de forma muito assustadora. Estou muito feliz. Para vocês terem uma ideia, o Mar Sem Fim tem uma média de 600 mil visitas por mês, de acordo com o Google Analytics, tendo batido um recorde em novembro passado com 2 milhões de visualizações. Antes de passar a bola, eu só quero falar duas coisas, e não para polemizar, mas para aproveitar uma plateia atenta como a de vocês e tentar esclarecer. Eu sou fã absoluto das embarcações típicas, porque elas são mais uma herança da epopeia náutica portuguesa e dos navegadores que nos visitaram aqui. Notadamente holandeses, franceses, ingleses, e também a mistura dos africanos e dos indígenas. A embarcação citada aqui pelo meu colega, as canoas costeiras do Maranhão, que ele explicou aquela vela em V para cima, aquilo é um estilo de vela inglês. Ele é armado em cúter. Em cúter. Provavelmente algum daqueles construtores tradicionais um dia viu um cúter, achou legal e adaptou aquilo. Já o casco da canoa é um casco indígena. É dos poucos cascos que é assim, chapado. Se vocês forem ver gravuras, se vocês forem ver gravuras das construções indígenas com casca de árvore, era assim, chapado. Então, você vê, é uma mistura de indígenas com os ingleses. Agora, uma questão que foi dita aqui não é a realidade. Eu estudo essa questão, conheço o Dalmo Vera Filho, fundou um museu em São Francisco do Sul, que é um espetáculo. Se vocês forem lá, visitem o Museu do Mar, que tem exemplares de todos esses barcos. Eles têm tudo de bacana, são um bem histórico brasileiro, por isso mesmo foram tombados pelo IFAM como um bem cultural. No entanto, eles estão longe de serem sustentáveis, como foi dito. Apenas uma das provas, por exemplo, as canoas, perdão, as jangadas nordestinas. Eu sou obrigado a me estender um pouco para vocês entenderem. Nos anos 40, havia um jangadeiro muito famoso, que se chamasse Jacaré. Ele resolveu ir até o Getúlio Vargas, que naquele tempo governava a partir do Rio. E ele fez um raid com a canoa. Esse raid ficou famoso, a ponto de que o Orson Welles veio para o Brasil gravar um filme com o Jacaré. Infelizmente, no momento que ele estava gravando, a jangada do Jacaré virou no Rio de Janeiro, ele acabou morrendo, o filme não saiu. Mas, por tudo isso, foi muito escrito, muita coisa, muitos livros foram escritos. Eu li vários desses livros sobre a epopeia do Jacaré. Pois bem, ele saiu da praia de... uma praia de... praia de Iracema, em Fortaleza, em 1940. Naquele momento, já não existia mais a piúba em todo o litoral do Nordeste. Ele teve que comprar a piúba no Pará. E os livros que publicam isso, todos mencionam, está lá o preço que custou a piúba. Ele ficou furioso, porque ele teve que gastar uma grana em grana. Por que não tinha mais piúba? Porque, desde sempre, os nordestinos faziam jangadas com pau de piúba e cortavam aquelas que tinham. Hoje não existe mais piúba em todo o Nordeste. Não tem. Simplesmente não tem. Isso é uma prova de que não é sustentável, ainda que seja um bem cultural maravilhoso, que eu estudo e publiquei um livro sobre isso, que é a Embarcações Típicas da Costa Brasileira. E, antes de passar a bola, só mais uma questão também. Eu tenho 40 mil milhas navegadas só no litoral do Brasileiro. O nosso grande navegador aqui do meu lado sabe. Uma volta ao mundo, só para vocês terem paralelo, é mais ou menos 33 mil milhas. Eu já fiz três vezes a Costa Brasileira, do Chuí ao Iapoque e vice-versa. Eu sou a única pessoa que eu conheço, que visitei todas as 60 e poucas unidades de conservação federais do bioma marinho, entre elas as Resex, onde tem os pescadores artesanais. Nesse momento que eu estou falando aqui, vocês podem ter certeza que pescadores artesanais da Bahia, de todos os santos na Bahia, estão soltando bomba, eles matam peixe até hoje com bombas. O mesmo acontece nos estados do norte, como a Mapa, eu vi e filmei, e está no meu site, para quem quiser ver. Como o Alfredo disse, eu tenho mais de 70 horas de documentários no site do Mar Sem Fim. Portanto, está tudo lá, inclusive entrevistei esses pescadores. No norte, eles não apenas matam com bomba, eles matam também com venenos, e matam também fechando totalmente uma boca de rio com rede. E depois de duas horas, eles vão lá e pegam aqueles exemplares que eles gostam de comer, e os outros todos que estão mortos lá, eles jogam fora. Eu não culpo os pescadores artesanais. Se eu estivesse morrendo de fome, como eles também lá, eu jogava bomba, veneno, e mais o que fosse necessário para garantir a minha sobrevivência. Daí, a dizer que a pesca artesanal é sustentável, infelizmente é uma falácia, e eu tenho como provar isso. Não se pode generalizar. Há pescadores artesanais que são responsáveis, e há muitos que são irresponsáveis. A mesma coisa na pesca industrial. Oi? Oi? Sim. Existem aqueles que jogam bomba para tirar peixes, existem os predadores, claro que existem, mas não dá para generalizar a pesca como sendo toda ela predadora. Eu viajei também do Rio Grande até o Amapá, fumando sete horas, sete, dez capítulos e cinquenta e dois minutos sobre isso, com todos os estados entrando em rios, Rio São Francisco, lá no Amazonas, etc. Não vi uma bomba sendo jogada para matar peixe por nenhum desses pescadores. Existe? Existe, claro que existe. Mas achar que a pesca artesanal é isso, não é. Não é isso. Entendeu? E quando eu digo sustentável também, eu digo o seguinte, sustentável no sentido de que, com a natureza lhes dá, no ambiente deles, eles conseguem sobreviver. Eles ali fazem os seus barcos, com o conhecimento deles, com o material deles, fazem as manutenções também assim. Tem as técnicas de pesca deles lá, que não são predatórias, a não ser essas que você está citando, mas isso é uma exceção, isso não é uma regra da pesca artesanal. Olha, mais uma questão para vocês. Nos anos 60, quase teve uma guerra no Brasil, a Guerra da Lagosta. Pesquisem isso. Porque os franceses vieram pescar lagosta aqui, e o Brasil não gostou. A lagosta, naquele tempo, era um produto altamente importante para a economia do mar, rendia divisas, etc. As lagostas do Nordeste simplesmente acabaram, porque todos os pescadores artesanais do Nordeste pescam, especialmente os do Ceará, mas não apenas, pescam lagostas usando um equipamento de mergulho absolutamente rudimentar. Muitas vezes eles morrem lá embaixo, são dezenas que morreram lá embaixo. Outras dezenas desses pescadores artesanais endeusados, especialmente pela academia, e essa é uma polêmica velha. Os acadêmicos não admitem, eu já tive polêmicas homéricas com eles, porque eles querem me provar, mas acontece que a diferença entre o acadêmico e eu é o seguinte, eu fui lá, eu tenho 72 horas gravadas de documentário, mostrando sujeito paralítico na costa, e dizendo por que ele ficou paralítico, porque ele desceu para pegar a lagosta, uma lagosta desse tamanho, o tamanho mínimo da lagosta é de 13 centímetros. E, para insistir um pouco nisso, porque volto a dizer, eu fui, eu vi e vou de novo esse ano fazer mais uma série de 52 documentários, que em breve estará no ar. Ao longo de toda a costa brasileira, os endeusados pescadores artesanais usam rede de emali, que é uma rede assassina. Está aqui na minha frente um amigo, o Frederico Brandini, professor da USP, ex-diretor da IOSP, quem quiser, depois pergunte para o Brandini, os males que a rede de emali faz. Por exemplo, o mamífero marinho mais ameaçado do Brasil são as toninhas. As toninhas são mortas, as carradas no Espírito Santo, pelas redes de emali, dos pescadores artesanais, num tipo de pesca que foi batizado... Você tem certeza que artesanais não são os barcos, as traineiras de pesca que fazem isso? As duas. Todo pescador artesanal pesca também, sim senhor, com redes de emalho, assim como a pesca industrial. Eu vi, filmei, está no meu site. É só uma questão de ver. Não fazem apenas isso. Pescam, muitos deles não respeitam o defeso, muitos deles pescam espécies que estão ameaçadas de cição. Não os culpo, já disse. Se eu estivesse na situação miserável deles, fazia a mesma coisa. Daí, a endeusá-los, eu não concordo. Escuta, se você está se referindo ao que eu falei, eu não endeusei nenhum pescador. Eu estou dizendo que soluções tradicionais são muito mais saudáveis que as outras. Você nem falou sobre isso, Vilas. Você falou sobre as embarcações. Mas eu estou dizendo que foi dito entre nós quatro aqui que os pescadores artesanais são sustentáveis e eu estou dizendo que não são. Não, eles só têm pacarão. Eu estou aproveitando a plateia para tentar esclarecê-los. Entende? Não foi você que disse isso. Você falou dos barcos. E eu volto a dizer, eu amo eles, mas também não são sustentáveis. Se você achar um pau de piúba no Nordeste brasileiro, eu te pago o que você quiser. Eu queria falar uma coisinha sobre essa questão da madeira. A madeira, se ela não for trabalhada com uma política que a torne sustentável, ela vai acabar. Certamente vai acabar. Mas se você plantar uma madeira agora para recolher, para fazer, para usos nobres, como, por exemplo, os barcos tradicionais, para fazer barcos com madeira que você vai tirar daqui a dez anos, você não vai ter problema de madeira, você não vai ter falta de piúba. O problema é que é assim, no Brasil, corta-se tudo. Corta-se tudo. Entendeu? Então, o Brasil não tem políticas para manter essas questões saudáveis. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu só queria voltar ao ponto da cultura, dos mares e oceânicos. E eu discordo. Eu acho que nós temos, sim, uma cultura riquíssima na costa, em pockets, pequenos bolsões, mas a grande parte da população brasileira não tem cultura de mar. Tem cultura de ir à praia. E ponto. Eu morei seis anos em um país que tem uma cultura, por tanto o seu colonizador, como o seu povo originário, o Maori, na Nova Zelândia, e por ser uma ilha, que tem uma cultura oceânica bárbara. São sete habitantes por barco. O maior número per capita de barcos no mundo. Ali você vê o oceano permeando e a cultura de navegação permeando em todos os níveis. Mesmo a pessoa que é fazendeira, que joga rugby, ela sabe sobre navegação, ela sabe sobre o mar, ela tem isso na educação, na escola, ela tem isso no social, ela tem isso nas mídias, porque, obviamente, é uma ilha e é circular de mar. Eu acho que a história do Brasil, a gente sabe a história dos portugueses, de sair para as grandes navegações, muitas vezes motivados por busca de riquezas, não pelo prazer de navegar, onde os nativos, principalmente maiores e polinésios, navegavam para visitar os seus antepassados. Para quem não conhece, o Triângulo dos Polinésios vai da Ilha do Havaí, a Ilha da Nova Zelândia, até a Ilha da Páscoa, é um triângulo gigantesco. Navegavam aquele oceano sem nenhum tipo de equipamento moderno, somente pelas estrelas, e tinham o prazer de encontrar os outros seus conterrâneos nas outras ilhas. Então, eu acho que sim, falta isso no Brasil. Falta muito de a gente falar de mar para quem está longe do mar, para as pessoas entenderem que é a importância e que, eu sempre uso essa analogia, nós estamos em uma grande ilha flutuando no meio do espaço. Isso aqui está tudo conectado. O oceano tem uma importância enorme. Então, eu acho que falta, sim, a gente divulgar cada vez mais a importância dessas culturas que vocês dois encontraram na costa brasileira. E eu vi nos anos 80, quando cresci, navegando desde Santa Catarina até o Nordeste, depois em algumas expedições pelo Brasil e pelo mundo. Eu não gosto de comparar nunca países, mas sim, quando você vê outros países que têm essa cultura oceânica, essa cultura de mar, de navegação, é incrível de ver com um país de proporções como a nossa, como a gente está ainda. Parece que o Brasil chegou na colonização, onde só tinham os índios que utilizavam essa navegação costeira, mas depois os portugueses chegaram, a gente virou as costas para o mar. E foi para dentro da terra que era riquíssima e esqueceu. Sem contar os bolsões, onde nós temos ainda essa cultura oceânica até hoje. Então, eu acho que quando a gente fala de falar mais de mar e levar o mar para as casas das pessoas, e as pessoas entenderem a riqueza da cultura brasileira nos oceanos, é fundamental. Acho que a gente ainda está tímido nisso. Perfeito. Só complementando, o resultado do nosso filme da Baía de Guanabara, a gente fez um guiazinho, é o Guia Simplificado das Raias da Guanabara. Imagina, a Baía de Guanabara é a quinta baía do mundo com a maior biodiversidade de elasmo brancos, tem sete espécies descritas de raias, eu ainda filmei mais três que não estavam descritas lá, e ninguém sabe disso. O carioca tem muita tradição de praia e pouca cultura de mar. Mas eu acho que é isso, a gente está no movimento, embora de formiguinha, cada um fazendo o seu, mas é de popularizar a ciência oceânica. Esse é o mote da década oceânica. E quem quiser baixar o guiazinho, a gente está lançando, sábado que vem, no Museu da Manhã, um documentário chamado Raias da Guanabara, e esse guia está gratuito no site do Instituto Mar Urbano, que é www.institutomarurbano.com.br. Estamos lançando sábado que vem. Esse aqui é o do... Bom, nós chegamos no nosso horário, nós vamos dar continuidade a essa conversa de outra forma, agregando novos documentaristas. Está aqui o Luciano Candizani, a Lígia Barbosa, o Christian, o Pedro Saad. Nós vamos agora assistir o trecho dos documentários deles e continuar essa conversa. Eles vêm aqui, não é? Eles vêm aqui. Eles vêm aqui. Isso. Vamos assistir. Valeu. Nós vamos dar cinco minutos de intervalo. Nós vamos dar cinco minutos de intervalo para a técnica ali se organizar. Está ok? Obrigado. 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 Obrigado.